Ahnana, ahnana, ahnana Além de tudo que eu já vi, eu só te vi no ar que eu caminhava solta, parecia um leão Saudando as cores do verão, palmeiras, cintura, cabelo Além de tudo que eu já vi, eu só te vi no ar que eu caminhava solta, parecia um leão Saudando as cores do verão, palmeiras, cintura, cabelo Cabelo, cabelo, cabelo Se você pode entrar, entra de novo e vem dentro me encontra mais É sorte poder te olhar, desse lugar aqui, perto da língua e mais Tenho coragem sim, vem me buscar pra ver Ei, 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 ei Tchau, tchau. Tchau, tchau.